O Poder Judiciário do Pará tem mais uma aliada tecnológica para a digitalização e a virtualização de processos. A Índia, a inteligência artificial de indexação de documentos judiciais, que juntamente com o robô migrador 4.0, aprimorará o sistema de digitalização e virtualização dos processos do Tribunal de Justiça do Pará. A Índia vai atuar na etapa de indexação de processos digitalizados, quando o processo é fragmentado e organizado para que seja incluído de forma padronizada no sistema de processo judicial eletrônico PJE com o robô migrador 4.0. O procedimento de indexação ocorre da seguinte forma. O processo, depois de digitalizado, em formato PDF com várias páginas, é inserido manualmente na Índia. A inteligência artificial recepciona o material, analisa todo o arquivo, identifica as partes que correspondem ao mesmo ato, separa em blocos correspondentes e fragmenta em documentos separados. A indexação é como se fosse um índice ou sumário de uma publicação, no qual o conteúdo está dividido por assuntos. Na Índia, o processo digitalizado em sua totalidade é separado e fragmentado por atos em arquivos, como por exemplo, capa, petição inicial, despacho, manifestação, sentença, entre outros. A tecnologia artificial disponibiliza o processo completo em vários arquivos fragmentados e já no formato apropriado para o desempenho de tarefas do robô migrador 4.0 que lê, particiona, compacta, converte, assina e exporta para o PJE os arquivos digitalizados, finalizando o processo de migração de processos físicos para o mundo eletrônico. Índia, a inteligência artificial de indexação de documentos judiciais do Tribunal de Justiça do Pará.